Um, dois, três, eu vou ir para caixas agora! Christine? Você vê? Há alguém atrás da porta. Olá cinéfilos, bem-vindos mais uma vez ao canal Top 10 Filmes e hoje eu vou apresentar para vocês meus 10 filmes favoritos de terror da década passada. O gênero de terror é um gênero muito amado pelos cinéfilos brasileiros e pelos amantes de filmes de gênero. Como sempre, é importante salientar que essa lista é baseada exclusivamente na minha opinião e não necessariamente nas preferências do público ou do restante da crítica. Para essa lista de filmes da década passada, estou considerando o começo da década a partir do ano 1, ou seja, nesse caso, 2011, e o final, o ano 2020. Não entram, portanto, os filmes lançados no ano de 2010. Bora pra nossa lista, sobe a vinheta. E em décimo lugar temos O Homem das Trevas. Existem muitos grandes filmes de terror por aí que subvertem as expectativas e transformam conceitos aparentemente simples em obras de arte verdadeiramente aterrorizantes. O Homem das Trevas é um ótimo exemplo desses dois conceitos. Pegando a ideia de roubo de uma casa e transformando em algo muito mais sinistro do que parece à primeira vista. Enquanto o roubo a uma casa é definitivamente bastante alarmante pra quem o experimenta, um grupo de ladrões leva o susto de suas vidas em O Homem das Trevas quando eles tentam invadir a casa de um cego na esperança de conseguir um dinheiro fácil. O que acontece é um mergulho verdadeiramente perturbador no horror. Um grande filme, O Homem das Trevas. Em nono lugar temos Corrente do Mal. Que é uma daquelas traduções muito clichês pra filmes de terror, mas não se engane pelo título. Esse filme é inteligente, diferente e deve ser conferido pelos fãs de um bom cinema de terror. Sexo pode ser um tema meio assustador dependendo da circunstância da sua vida. Mas o segundo longa de David Robert Mitchell é o suficiente pra fazer qualquer um querer virar um celibatário. A ideia de uma maldição sexualmente transmissível não é apenas única, mas contribui para um conceito de terror fantástico. Para escapar da entidade titular, a parte possuída pela maldição deve se envolver sexualmente com outras pessoas. Passar a maldição pra eles e esperar que eles sejam mortos. Em outras palavras, não há maneira real de derrotar esse demônio. Erros seguirão esses pobres humanos pelo resto de suas vidas caso eles sobrevivam. E a morte pode aparecer a qualquer momento, de qualquer forma. Essa sensação de destruição iminente é tangível em cada quadro desse filme. Esse filme retrata o horror em sua forma mais simplista e eficaz. E a excepcional trilha sonora é um bônus. Um excelente filme de terror corrente do mal. Em oitavo lugar temos uma pérola escondida do Netflix, The Invitation, O Convite. Jamais imaginei que esse filme independente, geralmente escondido ali no catálogo do Netflix, fosse se mostrar uma obra tão brilhante e tensa na dissecação do luto, da paranoia e do mais puro horror. Os escritores Phil Ray e Matt Manfred são merecedores de muitos créditos como os arquitetos de um roteiro que se desenvolve lentamente na primeira metade da obra, deixando o espectador confuso sobre o que está acontecendo e funcionando como uma espécie de quebra-cabeças que vai se montando aos poucos. Nosso protagonista Will, que foi convidado para um jantar misterioso entre amigos, está enlouquecendo de tristeza pela morte recente de seu filho, ou está realmente observando uma realidade muito bizarra e muito mais sombria do que ele imaginava? Durante toda a primeira parte do filme, essa é uma pergunta que fica na cabeça de todos os espectadores. Nosso protagonista está realmente tomado pela insanidade, ou tem algo realmente esquisito acontecendo? Esse é realmente um excelente exemplo de terror psicológico, e vale a pena notar também que o filme continua a funcionar mesmo depois de reassisti-lo novamente, pois sua execução magistral e paciente não é afetado por se saber como tudo termina. E falando nisso, os momentos finais do filme entregam um dos desfechos mais impactantes do cinema de terror dos últimos tempos. Recomendo muito o convite. E em sétimo lugar temos O Segredo da Cabana. Esse filme aqui deveria ser obrigatoriamente recomendado para os grandes fãs do gênero filmes de terror. Afinal, poucas coisas agradam tantos fãs de filmes de terror como um filme de terror com uma metalinguagem bem executada. E na minha opinião, nenhum filme, desde o lançamento de Pânico nos anos 90, trabalhou tão bem com a metalinguagem autorreferencial no cinema de horror, como esse filme de 2011. O enredo, contado pelo trailer maravilhosamente enganador do filme, imita The Evil Dead, um clássico do cinema do horror, com um grupo de jovens amantes e amigos descobrindo um livro amaldiçoado em uma velha cabana. E esse é mais uma vez aquele clichê clássico de filmes de horror de uma turma de amigos abandonados numa cabana no meio do nada. Mas não se engane por essa ideia batida. No momento que os créditos finais do filme aparecerem gritando na sua tela, você perceberá que essa obra é uma besta completamente diferente de tudo que você já viu no cinema de horror. O Segredo da Cabana consegue um feito duplo perfeito, por ser incrivelmente divertido e extremamente instigante em seu jogo com a obsessão dos espectadores pelo horror. Um filme diferente, divertido e inovador, O Segredo da Cabana. E no sexto lugar temos Hereditário. Hereditário tem um desenvolvimento um pouco mais lento, graças ao seu longo tempo de execução de mais de duas horas. O filme constrói sua atenção com maestria, culminando em uma série de atos um mais aterrorizante que o anterior. Aqueles que amam a ideia do horror sobrenatural vão gostar muito dessa obra que apresenta alguns dos visuais mais perturbadores vistos na última década. Tony Collette recebeu elogios merecidos por seu papel como Annie, uma matriarca de luto que ganha vida construindo dioramas. Mas quem realmente rouba o filme é Alex Wolfe. O adolescente de olhos brilhantes transmite todos os tons de emoções primitivas e insuportáveis. E quando a paranoia que permanece na superfície de Hereditário vem à tona, ele é aquele cujo rosto lembraremos muito tempo depois do final do filme. Esse suspense construído lentamente mantém o público cada vez mais desconfortável à medida que a trama avança. É difícil escrever muito sobre o filme sem estragar suas grandes reviravoltas. A verdade é que é melhor viver a experiência desse grande filme de terror com pouco ou nenhum conhecimento prévio sobre sua história. Recomendo Hereditário. Em quinto lugar temos Invocação do Mal. Os filmes de casa mal-assombrada continuam sendo mais onipresentes no gênero de terror do que os filmes de vampiros ou de zumbis. E a razão principal frequentemente se resume a orçamento. Fantasmas invisíveis são definitivamente um efeito mais barato de se fazer. Pois esse que é o filme de gênero mais elegante da carreira de James Wan, dá forma a esses espíritos de uma maneira que a maioria dos cineastas não conseguem. Ele consegue torná-los aterrorizantes mesmo quando são meros sussurros visuais. E a maior parte do crédito vai para a habilidade do diretor. Pois ele realmente sabe melhor do que a maioria como estruturar e executar tanto a atmosfera quanto os sustos. Mas o filme é igualmente abençoado com personagens com os quais realmente nos importamos. Algo raro no cinema de terror. Tanto a família sendo assombrada quanto os Warrens parecem pessoas reais. Nós os vemos em muitos momentos humanos. E isso torna seus encontros assustadores ainda mais perturbadores. E vale a pena notar que Invocação do Mal deu início a um universo de vários filmes de terror com várias sequências e spin-offs. Todos eles bem mais fracos e esquecíveis que o filme original, mas é surpreendente ver um universo compartilhado tão grande nascido de um mero filme de casa mal-assombrada. É um testamento para a competência desse filmaço de 2013. E em quarto lugar temos O Lamento. Existe alguma chance de fazer uma lista de filmes de terror e não incluir nada do magnífico cinema sub-coreano? Claro que não, pessoal. Todos que acompanham meus textos e meu canal já devem saber o quanto eu sou fã do cinema coreano. E no cinema de terror eles também não ficam atrás. Aliás, muito pelo contrário. O cinema coreano de horror é de primeira. Assistir a um filme como O Lamento é como ser sufocado lentamente por duas horas e meia. E digo isso no bom sentido. Pelo menos no bom sentido do cinema de horror. É um filme realmente esmagador. Evoluir em uma intensidade lenta que eventualmente se transforma em um pesadelo completo. O filme segue John Goh, um policial realista encarregado de desvendar os estranhos eventos que atormentam uma vila rural nas montanhas remotas da Coreia do Sul. Após a chegada de um estranho, os aldeões começam a sucumbir de uma doença misteriosa. Uma erupção cutânea seguida de explosões assassinas e eventualmente a morte. Quando a filha de John Goh é vítima da doença, ele pede ajuda a um xamã local. E as coisas começam a ficar cada vez mais estranhas. O Lamento é um filme denso e distorcido que faz jus a seu nome e vai mantê-lo tentando encontrar respostas até o final. É de longe um dos filmes de terror mais insanos da minha lista. Isso não é pouca coisa considerando os filmes que estão nessa lista. Recomendo muito O Lamento. Em terceiro lugar, temos um dos filmes mais recentes dessa lista, de 2020. Tô falando de O Homem Invisível. Esse aqui pode ser um filme um pouco mais controverso na nossa lista, pois há quem considere O Homem Invisível um filme de ficção científica. Trata-se afinal de uma atualização do clássico de H.G. Wells, que é evidentemente uma obra-prima da ficção científica. No entanto, a proposta nessa atualização moderna é claramente ser um filme de terror psicológico e físico, já que o foco do filme não está no homem que ficou invisível, mas sim no personagem de Cecília Cass, namorada de um talentoso engenheiro óptico, Adrian Griffin, que a trata de maneira absurdamente abusiva e de quem ela deseja escapar a qualquer custo. Porém, como escapar de um namorado abusador que parece conseguir ficar invisível? Essa é a premissa absolutamente aterrorizante dessa nova versão do tema clássico da invisibilidade. É uma atualização muito inteligente, que tem suas próprias razões para existir, e não é apenas mais um remake que apenas copia as ideias do original. O sucesso da obra se deve muito também a uma excelente atuação de Elizabeth Moss, que tem uma incrível presença na tela. E embora a situação da personagem no filme seja absolutamente dramática, ela jamais se afoga em uma piscina de vitimização, se tornando uma heroína forte, e que decide enfrentar a situação dramática que se apresenta a ela com muita coragem. Recomendo com veemência O Homem Invisível. E na nossa segunda posição, Invasão Zumbi. E aqui temos o segundo filme coreano na nossa lista, e o primeiro em um dos subgêneros mais amados do terror, o filme de zumbi. Aliás, ouso dizer que Invasão Zumbi é provavelmente um dos melhores filmes de zumbi de todos os tempos, fazendo companhia aos clássicos de George Romero. E olha que filmes de zumbi, para mim, sofrem do mesmo problema que o gênero de comédias românticas. Ou seja, estou cansado de vê-los em todos os lugares, mas quando acho que não preciso ver mais nenhum na minha vida, uma variação inovadora do tema aparece e me surpreende. Inspirado pelo melhor elemento da trilogia clássica de George Romero, A Humanidade, Invasão Zumbi sabe que os mortos vivos que desejam nossa carne são tão interessantes quanto as pessoas que habitam esse mundo caótico. Diferentemente de outros filmes do gênero, Invasão Zumbi consegue emocionar genuinamente, seja pela violência e terror terrivelmente caótico e realista, ou pelo drama emocional que se segue. O filme mistura bem diferentes gêneros, mas mantém sua identidade de terror em uma experiência projetada para esmagar o espectador física e mentalmente. Um filmaço de zumbi, Invasão Zumbi. E na primeira posição temos ele, Corra. Ok pessoal, eu tenho que admitir, esse talvez não seja o filme mais assustador da minha lista, mas é pra mim o melhor e mais completo filme de terror dos últimos 10 anos. Esse mega sucesso de Jordan Peele é construído para o máximo efeito de suspense e entretenimento. O filme constrói brilhantemente seu suspense que cresce continuamente até os momentos finais. Daniel Kaluuya está excelente como Cris, um homem negro que é obrigado a visitar a família amigável de sua namorada branca, Alison Williams, no norte do estado de Nova York. O diretor Peele pega uma premissa do tipo Twilight Zone e a transforma em um thriller social tenso, que por sua vez também consegue ser hilário e emocionante. O filme se concentra no horror inerente e implícito da tensão racial americana e consegue algo complicado ao fazer de seus vilões não simples racistas, mas privilegiados brancos, que fetichizam corpos negros sem pensar nas pessoas que vivem neles todos os dias. Corra tornou-se um mega sucesso de bilheteria no boca a boca, todo mundo recomendando assistir o filme, e acabou se tornando um dos filmes do gênero de terror mais premiados da história, e tudo isso com muito merecimento. O filme inaugurou uma nova era para o cinema de terror, provando que o grande público pode apreciar filmes de terror inteligentes, desafiadores e extremamente bem feitos. Pessoal, e assim termina mais uma lista da Top 10 Filmes, eu sei que esse é um gênero amado pelo público brasileiro, e eu queria saber, quais são seus filmes de terror favoritos da última década? Em que filmes vocês concordam comigo e em quais vocês discordam? Deixem aí nos comentários, também não esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Até a próxima lista e bons filmes para todos nós!